Clarice não foi um lugar comum, carteira de identidade, retrato. De Quirico pintou? Foi sim. O mais puro retrato de Clarice só se pode encontrar lá atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos. Gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice para ser igual a todos nós, em cortesia. Cuidados materiais. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, de escadarias, de tetos fosforescentes e longas estepes, e zimbórios e pontes do Recife em Bruma, em voltas, formava um país. O país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas.